Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal, hoje é dia 25 de março de 2021, festa da anunciação do Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje vamos fazer uma meditação com palavras do Padre Pio a respeito de Nossa Senhora, uma coisa muito apropriada para os dias de hoje. Mas antes eu queria dar um avisozinho rápido, é que quem estiver ouvindo este vídeo aqui antes das 10 horas da manhã, hoje, às 10 horas da manhã, nós vamos transmitir uma entrevista do Monsenhor Rubens Miralha Zani, exorcista oficial da Diocese de Bauru, uma entrevista imperdível. Se você já estiver assistindo este vídeo depois das 10 horas, não tem problema, o vídeo vai estar lá no ar, você volta e assiste. Pode ser que muitas pessoas não estejam online imediatamente na hora, mas o vídeo vai estar lá, eu tenho certeza que vai ser fantástico, você vai adorar a entrevista, que é pela didática, o Monsenhor Rubens, um excelente mestre, um excelente professor, que é pelo bom humor dele, como ele trata, de um assunto tão sério, que é a ação do demônio nos dias de hoje. Bom, não esqueçam que estamos continuando, por falar em demônio, nós temos que nos proteger. Por falar em pandemia também, não é? Às vezes as coisas estão meio ligadas até. Não esqueçam, então, de pedir essa medalha que nós estamos distribuindo gratuitamente do Padre Pio, essa medalha benta já, que você vai receber pelo correio, é só você telefonar para esse número que está aí embaixo, dar o seu endereço, você vai receber, não tem que ajudar. Alguns têm ajudado e eu queria aproveitar para agradecer de coração os que têm ajudado espontaneamente, porque com isso a gente vai fazendo mais medalhas, mais medalhas, mais fotos e vamos fazendo apostolado, vamos fazendo apostolado. Tudo, todas as gotas que caírem de orvalho, né, do Padre Pio, o orvalho não cai, mas enfim, é uma figura poética mal arranjada que eu tive aqui. Cada gota é importante, né, para orvalhar o piso do apostolado do Padre Pio, tá bom? Bem, Portugal, um avisozinho rápido para Portugal. Portugal está para sair, eu já disse isso várias vezes, mas parece que essa semana sai mesmo, é um problema de sistema, é um problema de sistema para poder receber o telefonema internacional, para poder registrar os dados, mas aí é como se fosse, como se você estivesse em qualquer lugar do Brasil. Você vai ligar, vai ser atendido por uma brasileira, evidentemente, ainda não temos portugueses no plantão, espero que um dia venhamos a ter, vai ser atendido aqui mesmo por uma brasileira, que vai pegar seus dados, nome, endereço, etc., para que você possa receber também os presentes que nós distribuímos daqui, né, que distribuímos aqui para o Brasil. Bom, isso posto, vamos dar início ao nosso programa Padre Pio. Como eu disse para vocês, sendo hoje o dia da festa da anunciação do nosso senhor, eu tenho um texto aqui, que saiu, aliás, no site oficial do Padre Pio, né, Padre Pio da Itália, que é muito, muito bonito, que, a propósito de um comentário que o Padre Pio fez com 28 anos, hein, vocês devem conhecer muita gente com 28 anos, que talvez não faça essa, deixa eu desligar o ar, que talvez não tenha essa profundidade de pensamento, né, talvez, deve ter alguns que não tem, o Grosso deve ter, mas o Padre Pio, vocês vão ver que coisa impressionante, então pense, 28 anos, naquele tempo, 28 anos, eu acho que ele era, as pessoas eram mais maduras do que hoje com 28 anos, eu ousaria dizer isso, não tenho base nenhuma científica, nem psicológica, nada, é observação. Eu vejo, às vezes, pessoas com 35, com 40 anos, que ainda se sentem meio garotões, jovens, mas não é por uma questão de juventude saudável, de ser uma pessoa com energia da juventude, com o ânimo da juventude, mas não, é com a irresponsabilidade da juventude, ou com a falta de experiência da juventude, né, isso é uma pena. Então, eu acho que é muito interessante a gente lembrar que isto que o Padre Pio vai dizer aqui foi dito com 28 anos de idade, com 28 anos, no dia 1º de julho de 1915, ele escreveu uma carta ao Padre Agostino, que era o diretor espiritual dele, na qual ele exortava a seguir o exemplo de Maria. Olha que interessante, o Padre Pio exortando, e falando com o diretor espiritual, fazendo uma exortação a seguir o exemplo. Mas olha que observações que ele faz a respeito de Nossa Senhora, são muito originais, são coisas que muita gente não deve nunca ter pensado nisso. Entre outras coisas, ele diz, que a Santíssima Virgem obtenha para nós o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores. Começa assim, que a Santíssima Virgem obtenha para nós o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores. E ela, que foi a primeira a praticar o Evangelho em toda a sua perfeição, olha esse detalhe, e ela que foi a primeira a praticar o Evangelho em toda a sua perfeição, antes que o Evangelho existisse, né, em toda a sua severidade, antes mesmo de ser publicado. No entanto, ela já praticava o Evangelho. Que ela obtenha também para nós a graça de praticá-lo e nos instigue a irmos imediatamente a ela. Aqueles que diziam que o Padre Pio não tinha devoção à Nossa Senhora, que, aliás, é uma bobagem, é só ler qualquer livro do Padre Pio, está repleto de comentários dele sobre a Nossa Senhora, exemplos de devoção à Nossa Senhora, é uma coisa impressionante. Mas olha só esse trecho, né? Ou seja, em outras palavras, o Padre Pio atribui dois primados à Maria. Duas coisas. O de ser a primeira discípula do Evangelho. Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. A primeira discípula do Evangelho. Depois, a de ser a mais perfeita, a mais perfeita, não só ser a primeira, mas ser a mais perfeita executora do severo Evangelho de seu divino Filho. quer dizer, tudo que, todas as recomendações, conselhos do Evangelho, etc., dados pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi a mais severa praticante, executora. Portanto, Maria praticou o Evangelho em toda a sua perfeição. Isto é, ela praticou tudo e perfeitamente. Olha que considerações fantásticas para a gente fazer um dia, no dia da anunciação da Nossa Senhora, que coisa que é um dia maravilhoso. Foi quando o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora, e se a Ave Maria é cheia de graça, e Nossa Senhora aceitou ser a mãe, a mãe de Deus. 25 de março, nove meses depois, 25 de dezembro, por isso que essa data se comemora, por isso que essas festas se comemoram nessas datas, onde o verbo se fez carne. Desde o dia da anunciação até a presença sob a cruz, a fé de Maria foi a virtude fundamental, constante e heróica de sua existência. Quer dizer, desde esses cinco, que ela deu ao arquejo de São Gabriel até a cruz, até a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi uma só, heróica. A presença dela continua na vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela impressionou tanto a Santa Isabel, que era a prima dela, e que a gente comemora no segundo mistério gozoso, a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, que era a mãe de São João Batista, que estava esperando o São João Batista. Ela impressionou tanto a Santa Isabel, que no seu encontro com Maria exclamou, bem-aventurada aquela que acreditou. Vem dentro de suas vozes, entre as mulheres. Maria era perfeita na caridade. Ela amou o Filho de Deus encarnado com amor materno e cooperou, e coopera com amor de mãe na regeneração e formação dos fiéis. Então, Nossa Senhora como regeneradora e formadora nossa. Olha só, em tempos de decadência, em tempos que a fé está esmorecendo em vários lugares, em tempos de heresias tremendas, de erros, desvios, etc. Maria é a mãe. Ela é mãe na regeneração e na formação dos fiéis. Nisto, ela é modelo daquele amor maternal do qual devem ser animados todos quantos, na missão apostólica da igreja, cooperam na regeneração dos homens. Então, se nós queremos fazer apostolado para regenerar as pessoas, para trazer pessoas para a igreja, para o Senhor Jesus Cristo, para a devoção eucarística, para a santa missa, etc., é a Nossa Senhora que nós devemos apelar. Porque ela é o modelo do amor maternal do qual devem ser animados todos aqueles que cooperam na regeneração das almas. Está aí. Perfeita na fé. Na caridade e na união com Cristo. Maria praticou o Evangelho em toda a sua perfeição. Padre Pio, com esta palavra, estava pensando na cruz. Maria observou o Evangelho em toda a sua severidade, abraçando a cruz de seu filho. Que maravilha, não é? Ela é mais do que todos os outros discípulos. E mais do que todos eles, ela põe em prática os ensinamentos do mestre. Quem era o mestre? Seu filho, Jesus. Seu filho divino. Então, aí, umas palavras simples, simples, singelas, até certo ponto, extremamente profundas, extremamente profundas, que muito pouca gente pensa. Eu ouso dizer que eu nunca tinha visto assim. E o Padre Pio está me ensinando um novo modo de olhar para a Nossa Senhora. Bom, meus amigos, está aí o nosso programa de hoje. Como sempre, dou uma dica de livro digital feita para o dia de hoje, que é, vocês vão lá em livroscatolicos.com.br. Só tem livro digital, livro que se encaixa no tablet, se encaixa no celular, você pode ler no ônibus, no transporte, no avião, onde você quiser, na sala de espera, eu acho que a sala de espera de médico, um lugar que dá um tédio tremendo, de hospital para fazer exame. Então, a gente se diga, aí é a hora da gente ter uns bons livros desses no celular, não é? Tem um livro excelente, para quem não conhece ainda, o Tratado da Verdadeira Devoção, sou Luiz Maria Grande Monforto, da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, tem um livro chamado A Verdadeira Devoção Mariana, nessa livraria, com esclarecimentos, fatos inéditos e a análise da maior obra literária sobre a devoção à Santíssima Virgem de São Luiz Maria Grande Monforto. Ou seja, é quase que uma introdução para a gente começar a estudar São Luiz Grande Monforto em grande estilo, porque isso nós devemos fazer mesmo. O e-book aborda os seguintes temas, os princípios fundamentais da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, as devoções falsas, isso é importante, isso é importante, é só colocar no YouTube aí, que a gente vê que tem devoção falsa, que não acaba mais. Características das verdadeiras devoções, olha como é importante, para a gente saber o que é falso, que não é, e vantagens da devoção à Nossa Senhora para a nossa vida espiritual. Está tudo em linguagem simples, fácil, adaptado para celular, bom, já falei. Ah, tem outra vantagem, quem compra esse livro lá, na livraria livroscatolicos.com.br, vai ter o nome incluído na Missa de Bênçãos de Nossa Senhora, que é rezada na última sexta-feira do mês. Olha só que interessante. Então, além daqueles que já são Filho Protegido do Padre Pinto, é fenomenal, porque ele já recebe 72 missas anuais. Bom, cada vez que ele comprou um livro lá, ele ganha uma missa na última sexta-feira do mês. É fenomenal, vai acumulando. Nunca é demais, nunca é demais. Bom, então pessoal, vou me despedindo agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like. Se vocês não são inscritos no canal, mais no canal, inscreva-se. Se você compartilhar, você estará colocando mais pessoas, as intenções de mais pessoas na missa da próxima quinta-feira, a de hoje mesmo, pode ser que dê tempo ainda, ou então na próxima que você estiver assistindo esse vídeo. E não esqueça, se você quiser fazer parte desse apostolado, entre no 0800-006-1223. E, finalmente, 10 horas da manhã, se você já passou, dá uma olhadinha lá nos vídeos do canal, tem a entrevista do Mons. Rubens Miralha Zani. Espetacular, impertível. Fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do nosso querido Padre Pio, essa bênção indispensável. E amanhã nós temos o programa Graças ao Padre Pio, com testemunhos incríveis. Salvaria, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome da Padre, da Filha, da Espírito Santo, da Cossessia, serodado de a Jóia Maria, o que esteja boa na alta a todos. Orgai por nós, pecadores, que a vida, quem a vida, que a vida, que a vida, o que esteja boa na alta a todos. Amém. Amém. Cossessia, a vida, e o que esteja boa na alta da teoria, na alta a todos. Amém. Legenda Adriana Zanotto